O novo sistema Stargate e a melancolia divina. E esse é um dos temas ao qual eu pesquisei mais profundamente para compartilhar com você. E esse vídeo possui muitas revelações, então eu peço que você assista até o final. Seja muito bem-vindo ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. No blog Prime Disclosure, Sandra Walter faz uma explanação sobre esse assunto de uma forma ampla para nosso melhor entendimento sobre tudo o que está ocorrendo e o que está por vir ao planeta. E ela diz o seguinte, em 13 de janeiro de 2020 nasceu o novo sistema Stargate em Gaia. Isso abriu novos fluxos orgânicos através do Grande Sol Central, Cosmos, Centro Galáctico, Sol Central, Solares, Planeta e Gaia. Esses fluxos nos reconectaram aos fluxos universais ascensos e aos harmônicos mais elevados. Mais um clique na fechadura de combinação para revelações das realidades da Nova Terra. Em resumo, esse é um acesso aberto a todos os reinos do fluxo natural do Portal Estalar Cósmico, proporcionando uma experiência mais pura da fonte do amor e de nossas próprias criações. E é por isso que as coisas parecem tão surreais e diferentes desde meados de janeiro. Estamos reconectados à Comunidade Cósmica Superior. E falando mais profundamente sobre os efeitos dessa nova conexão do sistema Stargate, o fluxo de entrada e saída de informações leves, com criação positiva e alinhada, é equilibrado. Esta é uma dinâmica da Nova Terra e parte do nosso legado galáctico. Nós afetamos os reinos externos tão facilmente quanto eles afetam Gaia. A comunicação está aberta. Muitas sementes estelares têm cocriado com planetas em nosso sistema solar local. E para aqueles de nós que trabalham com estrelas e as portas estelares cósmicas, esta é uma passagem vibrante para se reconectar com sistemas estelares locais. E distantes também. Moradores da Nova Terra, estamos transmitindo nossa experiência para muitas galáxias e reinos. E podemos interagir com os sete reinos da Nova Terra. Sete camadas. Versões das realidades da Nova Terra. Com mais facilidade e graça. O novo sistema Crystalline Stargate amplifica as pontes arco-íris e as pontes cristalinas que construímos. Ele trabalha em conjunto com o DNA da Ponte do Arco-íris para criar a experiência da ascensão. As novas frequências que entram reforçam nossa escolha de linha do tempo, permitindo que a Nova Terra experimente como uma consciência consistente e palpável. Isso é evidente à medida que mais se percebe que a 5D está aqui e vê o colapso da 3D e 4D antecedendo de maneira fiscalizada. Experiências intensas, dos excessos, realidades múltiplas ao mesmo tempo. Essa consciência simultânea é o treinamento ideal para a consciência de Cristo. A consciência de si mesmo em múltiplas realidades ao mesmo tempo. Observamos o velho se dissolver à medida que o novo simplifica. Conclusão da Ponte da Rede Cristalina da Nova Terra Com a fusão da Rede Cristalina e da Nova Terra em 2018, criamos uma base para a fase de incorporação de ascensão. Como Gaia disse, a modalidade mudará tudo. E tem, com a reconexão em janeiro, com esse novo sistema Cosmic Stargate. Nossos portões de ascensão estão abertos. As redes antigas se foram e não têm impacto em nossas realidades. Eles serviram nossa jornada e estão completos. Essa é outra razão pela qual as coisas parecem tão diferentes. Esses espaços reservados, linhas de linhas, estruturas antigas não têm influência. Todo foco está na expressão cristalina desse reino físico, incluindo nós mesmos, animais, plantas, elementais, locais sagrados, os novos locais sagrados, a Lua, o Sol, os planetas. Todos têm expressões cristalinas. Os ciclos estão completos e não se repetem sob a nova luz. Estamos aprendendo a ser criadores em vez de consertadores de reinos dissolvidos ou linhas de ação. Locais e relíquias desatualizados não têm propósito à nova luz. Alguns ainda podem precisar retornar a determinados sites para coletar códigos ou curar campos de memória em seu DNA. Esteja ciente da zona de hábito, conforto, em vez de ampliar a nova luz. Todo mundo leva o seu despertar no seu próprio ritmo, sem julgamento. Basta considerar a perspectiva mais alta. O portão da nova Terra e os pontos de grade que muitos diligentemente ancoraram com cristais, geometrias e ativações nas últimas duas décadas fazem parte desse sistema Cosmic Stargate. Pontos de acesso ou áreas internas, como o corredor cristalino, se fundiram com essa nova função de Gaia como um ser mais solar. Sim, ele aprimora nossa ascensão. Mas talvez o mais importante seja que ajude com o nascimento de Gaia como uma entidade do tipo mais estelar. Isso afeta muitos reinos em toda a galáxia, como prometido. É um estado de consciência muito diferente do que o corpo está acostumado a manter. E fazemos isso praticando em nossas reuniões ao vivo, nossas meditações, da unidade e atividades unificada para nos engajarmos com o poder do nosso coração cristalino solar. Assim como Gaia está com essas novas portas estelares, Gaia incorpora e coevoluem com nossa prática e unificação consistentes. Aprenda a aceitar e utilizar a unidade como sua experiência principal. Durante o retiro de Sandra, Gaia compartilhou que revelaria os novos reinos esse ano. E ela diz que chorou muito com a energia e o amor que ela compartilhou ao receber essa mensagem. Foi também uma ativação quântica do DNA, revelando o que já foi criado na linha do tempo mais alta. Dê boas-vindas a esses insights, queridos. Coloque as mãos no chão e peça que ela revele a sua maior trajetória. Você pode receber esse presente dela, ou sentir o novo sistema cósmico de portal estelar. Como um coletivo, podemos receber influxos conscientemente e produzir fluxos desse novo nível de luz, Cristo Diamante. Nós falamos com o cosmos como seres ascensionados. A conexão está aberta. E temos algumas passagens poderosas chegando para a encarnação e ascensão nos próximos meses. Este é um ano intenso de mudança. É empoderamento e liberdade. Então, visualize e sinta o que isso significa para a sua jornada e para o coletivo ascendente global. Mantenha o coração focado na paz, compaixão e neutralidade divina. Alinhamento consistente, refinamento, unidade e ativação do DNA nos preparam a partir de agora, até os pontos gatilho de junho. E falando um pouquinho sobre o portal do equinócio de março, já está em nosso campo e a conexão solar está aberta. Guardiões na porta. Estamos aprofundando nossa conexão de coração com a consciência solar, abrindo nossos corações para servir com o conduto do Cristo Cósmico. E deste novo sistema de portal estelar, o aumento da atividade solar e a amplificação cristalina em abril e maio pavimentam o caminho para a transformação das incorporações em junho. Será lindamente intenso e abrir o coração é revelador. Ideias criativas são abundantes. Iluminar a inteligência, expressões intuitivas e sonhos para a nova Terra. Manifestando agora. Prepare-se para o despertar de Gaia. Em 4 de abril de 2020, coisas incríveis acontecerão para você e a todos que estiverem preparados. Aqui é o lugar onde predomina a sensação de bem-estar e tranquilidade. Onde a natureza é preservada em toda essa beleza. Localizado bem no município de Viamão, próximo à reserva ambiental do Parque Estadual Itapuã, é a combinação da bela paisagem natural com espaços multifuncionais, onde constitui em um cenário ideal para a conexão Gaia. Para pessoas que buscam bem-estar, conexão com a natureza em uma jornada inesquecível, a conexão Gaia é uma vivência positiva, com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. Um momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, meditação, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento e bem-estar. E muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você. Coisas incríveis acontecerão aqui. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. Nos encontramos lá. Gratidão por estar juntos com vocês. Olá, queridos e queridas. E para quem não me conhece, eu me chamo Michele Vernier. E através do chamado de Gaia, dos seguidores do canal SOS por Gaia, nasceu a Conexão Gaia. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que nós estamos muito, muito, muito felizes com a quantidade de pessoas que vão estar lá conosco no Despertar de Gaia em 4 de abril de 2020. E para você que ainda não se inscreveu e quer estar lá com a gente, eu tenho uma ótima notícia. Como nós já estamos com pouquíssimas vagas e nós sabemos que você quer muito, muito estar lá com a gente, excepcionalmente essa semana, nós lançamos duas campanhas especiais. E uma delas é o Bonus Weeks, onde você vai entrar no link que está na descrição desse vídeo e vai fazer a sua inscrição com desconto especial em 10 vezes no cartão. Mas você precisa colocar no cupom a palavra Promo Week. E aí você vai garantir esse desconto, ok? E a segunda promo é para quem quer fazer o pagamento à vista através de depósito identificado. E para isso você precisa preencher o cadastro da pré-inscrição para você garantir o desconto de R$ 100. Então você vai aguardar que a Jéssica e a Ana Paula, elas vão entrar em contato com você diretamente para dar maiores informações, ok? O link da pré-inscrição também vai estar na descrição desse vídeo. É mole ou quer mais? Gente, eu quero muito que todos vocês estejam lá conosco. Então se você não tem cartão e precisa de ajuda, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora. Gratidão por estar junto com vocês. Beijo no coração e até mais! Tchau! 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 Tchau!